Quebrou a dobradiça do notebook? Hum, olha só como é feito o reparo. A maioria dos notebooks estragam exatamente neste local, pela pressão que existe ali, pela forma errada de abrir ou por queda. E se você não arrumar logo, acaba estragando mais coisas, como até a própria Black Mãe. Depois de pronto, fica show, fica novinho e aquela vontade de comprar outro até passa. Essa resina aí é a mesma usada para fazer dentadura, acredita? Mistura um pouco aqui, um pouco ali. Só o cheiro que é muito forte e incomoda. Mas depois de pronto, fica duro igual pedra. Olha só. Ficou top, né? Então deixe seu like e se inscreva para mais curiosidades em tecnologia. Tchau.